Mano, já imaginou se tu conseguisse colocar qualquer coisa dentro do Fortnite? Foi exatamente o que eu perguntei pra vocês. E mano, olha aqui o que que o Dua do... Esse nome estranho aqui, falou. Ele disse que ia fazer um modo de jogo pra voltar pro passado. E é mais ou menos isso que eu vou fazer agora. Tá, só tem um probleminha. Eu não consigo criar um modo de jogo porque eu ainda não sou flex power, não tenho dinheiro pra comprar Epic Games. Mas, eu vou fazer uma máquina do tempo que vai me levar pro passado. Tá, beleza. Fiz aqui a máquina do tempo, velho. Bora apertar o botão? Tá, abriu. Agora a gente fecha. E... Mano, olha isso, velho. Olha como é que o moleque corria, velho. Muito estranho, sério. Tá, eu achei uma casa aqui. Vamos ver como é que é. Tá, cara. Eu não queria acabar com o teu sonho, mas é óbvio que não dá de fazer uma máquina do tempo no Fortnite. O que aconteceu foi que eu baixei os arquivos do Fortnite antigo e meio que executei como se fosse Fortnite novo. Então, no final, eu meio que consegui voltar no tempo. Tá, mas relaxa, velho. Porque essa é só uma das cinco coisas que eu vou fazer pra construir meu próprio Fortnite. E, cara, eu vou até fazer um evento ao vivo no final. Mano, isso vai ficar insano. E a cada coisa que eu fizer, meu amigo, vai me dar uma nota, velho. E no final do vídeo, eu tenho que ter uma nota maior que 38 pra conseguir passar no desafio. Tá, mano. O Pedro007 falou que botaria vários itens de graça na loja. Por isso eu fiz essa loja de itens grátis aqui. Só que, claro, que não vai ser tão fácil assim, né? Tem esse parkour gigantesco que tu vai ter que passar até chegar na loja pra conseguir escolher qualquer skin que tu quiser. E, mano, eu duvido que meu amigo não vai me dar 10 com isso, velho. Tá, pode começar, hein. 1, 2, 3. Pode ir, pode ir. Tá, beleza. Ele passou o primeiro já. Tá, mano. Ele tá passando muito rápido isso, velho. Tá, por enquanto tá bem fácil. Espero que continue assim, porque aquela skinzinha que eu vou ganhar no final vai... É, então vamos deixar ali e depois a gente volta aqui. Tá, outra coisa que eu sei que meu amigo gosta bastante é música. Então eu peguei essa ideia aqui do Luba Terra e vou fazer um show com palco e tudo dentro do Fortnite, mano. Quero nem saber. Tá, bora cair ali, que eu acho que é um lugar bom pra pegar material pra fazer um palco, velho. Tá, velho. Peguei o material que preciso aqui. Bora fazer o palco em cima dessa estrada aqui, velho. Porque faz todo sentido fazer aqui, velho. Porque os caras que vêm ali de Torres Tortas vão ver eu e os caras de Cruzamento Queimoso também. E como é um show, eu quero que o máximo de pessoas vejam, né. Tá, bora começar a subir o palco. Bora dar uma reforçada nele, velho, que eu não quero que ninguém quebre, velho. Tá, eu acho que o palco tá pronto, velho. Não ficou lá essas coisas, mas é o que dá de construir com o material que eu tenho e com o tempo que eu tenho. Vou tacar uma Blue Bell aqui só pra chamar a atenção. Sei lá, é bonito. Aqui também eu posso fazer isso aqui, mano. Tá, o palco tá insano, velho. Que isso? Agora é só a gente começar a cantar. Bora achar um emote legal aqui, velho. Talvez aquele do Travis Scott fique legal. Não é, espera. Nossa, perfeito, velho. Achei o emote perfeito. Cara, sério, é impossível. Tu ganhou um cara em cima de um palco fazendo esse emote aqui e matar ele. Bora ver o que acontece. Quando eu ver alguém, eu vou mandar uma rima pra pessoa, velho. Mano, alguém vem ver meu show, por favor. Tô há 30 minutos e ninguém vem, cara. Eita, um cara aqui. Aí, mano, na moral, a rima eu vou mandar. Sobe aqui que o marmo eu vou te dar. Já vou tropar aqui. O cara é humilde, o cara é humilde, velho. Mano, achei humilde de primeira, velho. Sobe aí, sobe aí. Vamos cantar comigo, sobe aí. Sobe aí, nice, nice. Deixa eu quebrar isso aqui. Bora mandar uma batalha de rima aí. Uou, uou. Então eu vou falar com essa camisa do Brasil. Tu não rima nada. Olha a dança que o cara tem, velho. O que é isso? Achei uma pessoa perfeita. Bati, bati. É isso, mano. Tamo junto. Tá, antes de ver a primeira nota, eu queria mostrar a DevMedia pra vocês. A DevMedia é basicamente uma escola de programação pra tu que é totalmente iniciante, velho. Eu tenho certeza que se eu estudasse na DevMedia, eu ia fazer um Fortnite melhor que esse. A DevMedia forma mais de 100 mil programadores e vocês sabem que programador não falta vaga, velho. Tá, enquanto eu vou falando, bora ver a nossa nota. E eu sei que tá muito bom, mas pra melhorar eu ainda consegui um e-book grátis que tem uma introdução do conteúdo de programação pra ver se vocês se interessam. Então olha o link na descrição que tá valendo muito a pena, sério. É só chegar aqui perto e apoiar o código XBR como sempre e ele vai começar a falar aqui. Mano, realmente ficou muito legal. Só que assim, não é algo que me surpreenda muito. Então pra mim, vai não ser assim. Cara, eu tava ficando um pouco bravo, eu admito. Mas daí o Alexander comentou que iria colocar amor, igualdade e solidariedade. Então meu coração encheu de alegria e tive uma ideia genial, mano. Eu vou fazer um carro que vai levar cura e item pras pessoas. Tá, tô com a missão na cabeça. Bora fazer isso, velho. Eu preciso achar primeiramente um carro que pareça, sei lá, uma van. Cara, eu acho que não tem nada parecido dentro do Fortnite que dê pra dirigir. Então bora pegar esse carro vermelho que lembra, sei lá, ambulância. Agora a gente só precisa achar cura, mano. Nice, gordo. Não vou levar arma porque a gente quer prosperar a paz aqui. Não, calma, 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 calma. Por favor, não me mata. Eu só quero... Mano, paz. Não quero mais nada que a paz. Por favor. Ai, 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 ai. Metei o pé. Nice, mano. Conseguimos sair vivo daquilo, velho. Tá, agora a gente precisa achar um pouco de cura, material. E aí é só a gente dropar pras pessoas na partida, velho. Assim a gente vai estar prosperando a paz e o amor no Fortnite. Inclusive não tem nada mais amoroso do que usar o código Vetsper na loja, velho. Sério mesmo. Dizem por aí que quando tu usa tá segurada na hora. Tá, achei um kit médico e... Quê? Grimbuva? Por que a Grimbuva tá no jogo, velho? O Grimbu nem tá no jogo. Calma aí, calma aí, amigo, amigo, amigo. Eu tenho... Eu tenho um loot pra você. Lute, lute. Não, não, loot. Lute, é cura. Não tá vendo, não? Meu Deus do céu, cara. Pega essa cura aí, cara. Ele vai meter meu pé. Deixa esse cara aí com a cura dele. Ah, Deus. Cara, eu dei cura. Não dei nenhum de dano nele e o cara tá estourando o meu carro, velho. Meu instrumento de trabalho. Não é possível. Tá, tem outro cara aqui, mano. Calma aí, calma aí. Amizade, amizade. Eu só... Eu só quero a paz aqui. Meu Deus do céu. Os caras não tão querendo paz, aparentemente. Ah, entra aqui. Nice, nice, nice. Ele não vai matar no ar, né? Ele não deve ter essa mira toda, não. Mano, minha missão de prosperar a paz ainda não acabou, velho. Nice, me shield. Ai! O cara me perseguiu até aqui. É sério isso, velho? Shieldão. Granada de impulso. Mais shieldão, nice. Tá, tamo com cura. Bora sair dano pras pessoas agora. Shieldão, nice. Mano, nós tamo com uma caminhonete dessa vez. Então, tipo, parece ainda mais que é uma van de cura, sei lá. E tem um cara ali, ó. Na real tá pegando fogo, velho. Os caras tacaram fogo na Amazônia aqui. Cadê o cara? Tá ali, tá ali, tá ali. Deixa eu chegar perto dele. Alô, alô. É a van de cura, é a van de cura, é a van de cura. Pera, pera. Não me mata. Não, 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 não. Eu só quero te dar cura, irmão. Por favor. Ele foi embora? Ele só foi embora, beleza. Legal, legal, legal. Eu não vou usar essa cura, velho. Eu vou deixar pros outros. Mano, eu quero dar cura pra ele, velho. E como tu voltar aqui, mano, fazendo favor? Eu quero só te dar cura. Só te dar cura, literalmente. Amigo. Por favor, não mata, mano. Só te peço isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma cura ali. Cura aqui. Aqui, ó. Por favor, por favor, por favor. Ele foi humilde. Nice. Ele pegou a nossa cura, velho. É isso, mano. Objetivo concluído, velho. Espalhamos o amor aqui no Fortnite. Tá, então eu te dou um 8. Tá, beleza. 8, velho. Tá crescendo, tá crescendo a nota. Eu acho que foi uma nota justa, vai. Tá, agora eu vou realmente pegar pesado. Bom, basicamente eu vou fazer um mini evento ao vivo no Fortnite. Mas eu só tenho uma hora pra fazer isso. Já que o Fortnite vai entrar em atualização e o servidor vai fechar. Tá, a ideia que eu tive é basicamente fazer vários meteoros caindo nessa cidade. E quando eles caírem, vai começar a spawnar um monte de monstro. Mas eu vou explicar isso melhor pra vocês. Tá, mano. Eu consegui terminar o mapa finalmente, cara. Olha isso. Tá, eu vou explicar um pouco da história do evento que eu criei aqui. Basicamente tem 3 meteoros que vão quebrar a cidade toda. Aqui já tá um pouco quebrado, né, mano? Ela não tá tão inteira assim. Ele vai ativar esse meteoro grandão, mano. E o nosso objetivo é parar ele antes dele tocar no chão. Porque se ele tocar no chão, ele vai acabar com a cidade inteira. E pra isso tem um botão em algum lugar da cidade que eu botei aleatório pra ter graça no vídeo. Porque senão eu ia saber onde que tá o botão. E a gente vai ter mais ou menos 80 a 70 segundos pra achar o botão. E se a gente não achar em 80 segundos, o meteoro vai colidir com a cidade e vai acabar com tudo, velho. Tá, bora jogar o evento aqui, velho. Tá, o meteoro já vai cair no chão. Tá, ele caiu. Os zumbis todos spawnaram aqui, velho. Beleza. Tá, mano. Será que tá aqui dentro dessa tubulação? Calma aí, calma aí. Tem um monte de zumbi aqui. Inclusive, uma coisa que eu não falei. A gravidade também fica um pouco mais baixa do que o normal. Mano, tem zumbi em todo lugar e também tem agente, velho. Será que tem alguma coisa do botão por aqui, mano? Lembrando que o botão tá totalmente aleatório. Eu não sei onde tá, velho. Tá, será que tá por aqui alguma coisa dentro da privada? Não. Ah, velho, meu Deus. Tá, tem... Calma aí, tem agente ali. Eu não posso passar muito por ali, velho. Porque senão os caras vão me metralhar. E tem zumbi aqui também, velho. Tô muito ferrado. Sai, 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 sai. Mano, imagina se o botão tá aqui dentro desse negócio da reta escavadora. É, não tá não. Talvez dentro daquela casa, mano. Tá, deixa eu dar uma olhada. O meteoro tá caindo. Deve faltar mais ou menos uns 30 segundos, velho. Tá muito perto de encostar, mano. Vai, vai, vai procurar aqui dentro agora. Tá, tem um agente ali. Ele tá meio bugado, né? Mano, eu fiz mapa uma hora. Vai ter alguns bugs, né? Mano, ali está muito perto. Alguma coisa aqui dentro. Ah, talvez aqui. Dentro do bacio. Tá tudo quebrado aqui, velho. Mano, realmente não faço a mínima. A mínima ideia. Aqui, 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 aqui. Nice, consegui, velho. Consegui, o meteoro parou. Mano, conseguimos salvar por muito pouco, velho. Mano, lembrando que eu fiz isso totalmente sozinho uma hora. Então, com certeza, não ficou a melhor coisa possível. Mano, isso tá realmente muito criativo. E uma hora tu conseguiu fazer algo muito bom, mano. Muito perfeito. Eu acho que tu tá merecendo um 9,5, mano. 9,5, velho, beleza. Tá, mano, isso foi muito perto de 10, velho. Basicamente, agora só falta o último, que era a loja grátis. Inclusive, bora voltar lá pra ver como é que ele tá agora. Tá, beleza, voltei aqui. Como é que tu tá? Não passou nem na primeira fase, velho. Meu Deus do céu. Só um vídeo que agora eu consigo, tá? Vai, só vai. Nossa, nice, nice, nice. Ó, nossa, chegou na parte da bolinha, velho. Nice. Tem mais 3 minutos, tá? Tá bom, tá bom. Vamos lá, galera. Agora eu tenho que subir ali naquela caixa. Esse é muito difícil, velho. O quê? Ele foi de primeira, velho. Como assim? Mano, eu duvido que vai fazer de primeira da... Nossa. Mano, ele tentou muitas, muitas vezes mesmo. Mas no final eu não consigo nem chegar na moeda, velho. Mas é isso, velho. Nem sempre dá tudo certo. Inclusive, isso prova que tava realmente muito difícil. Mano, já tô muito cansado. Tô o dia todo fazendo esse vídeo. Mas bora ver a nossa última nota. E ver se a gente passou ou não nesse desafio. Mano, eu vou te dar um 10. Até porque realmente ficou muito criativo. E também tava muito difícil, mano. Só que o cara nem conseguiu passar. Tá tirando 10, velho. Mano, não acredito. Então no total, deixa eu fazer as contas. A gente tem 35, velho. Pera aí, 35? Eu não passei. E aí